Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estavam com saudade, fazia tempo que eu não postava vídeo aqui, né, galera? Então hoje vamos apresentar para vocês algo diferente. Estamos na FENATRAN 2022, maior feira da América Latina de veículos pesados, né? Caminhões, maquinários, implementos e vamos estar apresentando para vocês, mostrando um pouquinho do que tem por aqui. Para mim é uma satisfação estar nesse evento pela primeira vez e eu quero aí mostrar para vocês um pouco aí das novidades que temos para 2023, beleza? Vem comigo e vamos lá! Galerinha, estamos chegando já na feira aqui. Antes de entrar ainda para o pavilhão, já visualizei algo aqui que está nas redes sociais para todo lado. Quem ainda anda acompanhando tudo sobre caminhões aí tem visto esse caminhão aí nos últimos dias, né? Esse aqui é o caminhão que o Bruno Garcia acabou de adquirir na FENATRAN. Um Volvo FH440, um iShift, diferencial desse veículo, completão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, galera. O caminhão é top demais. Olha lá. Farolzão de tipo europeu. Olha aí. Está bem movimentado aqui. Olha que top esse caminhão, galera. Hoje conversei com o Bruno agora há pouco antes de começar esse vídeo. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí. Eu também sou fã dele, né? Bruno Garcia aí como um dos maiores youtubers do Brasil. E está aí o caminhão que o homem acabou de adquirir. Show de bola. Bem diferente dos outros caminhões que ele tem, né? 540 cavalos. Vamos passar aqui. Deixa eu pegar aqui os dados do caminhão, ó. FH440, Globetrot, 6x4. Com certeza ele vai colocar num rodotrem. A princípio, né? Dispensão a ar, geladeira, rodas de alumínio. Caminhãozão top pra caramba, galera. Olha aí. E é isso aí. Vamos dar mais uma volta aí. Vou ir mostrando um pouco pra vocês aí do que temos por aqui. Então, o caminhão do Bruno Garcia. Tô lá atrás, ó. Top pra caramba, galera. Tô tendo satisfação de filmar ele antes de ele estar nas estradas, né? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Me chamou a atenção um carro em cima de um caminhão aqui. Vou virar a tela aqui e vou mostrar pra vocês. O evento não é pra mostrar o carro, mas eu vou mostrar o carro, galera. Eu como um apaixonado por carro. Olha essa Audi. Olha que doideira isso aqui. RS. Olha as rodas desse veículo. Uau. Pra quem acompanha o canal que também gosta de carro. Isso aqui é algo surreal. Olha que topzera isso aqui. Top, top, galera. E aqui temos um Volkswagen 100% elétrico. Sistemas de baterias aqui, ó. A gente vai ver muitos caminhões elétricos hoje nessa feira, tá? Deixa eu virar pra mim. Então, assim, galera. Ontem, eu cheguei ontem, tá? Eu vim na quarta-feira pro evento. Dia 9, hoje é dia 10. Não sei se eu vou estar postando o vídeo ainda hoje. Se eu conseguir postar, que eu acredito que não. Então, a gente chegou dia 9 aqui. É, onde eu já dei uma volta nos estandes ontem. Conheci um pouco sobre o que que tem na feira. Eu queria entender um pouco o que tinha na feira. Fui lá conhecer algumas marcas de caminhões que estão lançando novidades pra feira. Então, já dei uma olhada geral. E aí, hoje eu vou fazer os vídeos onde eu vou estar mostrando pra vocês aí quais são essas novidades. A maioria de vocês aí também já acompanha outros canais. Deve estar por dentro de alguma coisa. Mas a gente vai estar mostrando a nossa forma, né? Eu vou estar tentando falar um pouco sobre potência de caminhão. Sobre sistema de frenagem, que eu acho que é bem importante. Como todos sabem, hoje eu trabalho como instrutor. E isso é uma das coisas que mais eu tenho falado, né? Segurança nas rodovias. Então, a gente vai estar aí mostrando um pouquinho disso aí pra vocês. Então, vamos falar um pouco diferenciado, um pouco mais na parte técnica do que propriamente o próprio caminhão. Tá bom? Espero que gostem dos vídeos. Acompanhem. Vai ter mais de um vídeo, certamente. E é isso aí. Pra quem está chegando agora no canal, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva. Que assim que a gente postar os próximos vídeos, você aí do outro lado vai estar sabendo que a gente está com vídeos novos. Beleza? Vamos lá, então? Vamos ver o que a gente consegue aí de mais novidades aí pra vocês. Fala, galerinha. Então, já estamos aqui dentro da FENATRAN, dando uma caminhada. Vou estar mostrando, então, algumas coisas pra vocês. Mas, antes disso, quero começar já agradecendo aí a Transportes Grau por ter nos liberado pra estarmos aqui, né? A gente teria que estar trabalhando hoje, mas a gente foi liberado pra poder participar desse evento aqui. E também quero agradecer especialmente a Golbrax. A melhor conectividade para o seu caminhão, beleza? Então, vamos estar mostrando aqui um pouquinho dos veículos. Quero mostrar um pouco da Golbrax pra vocês, o que é essa empresa. Ela chegou no mercado há pouco tempo, mas já está fazendo um grande diferencial. E espero que vocês aí do outro lado curtam o vídeo. A gente vai estar mostrando alguns caminhões, alguns implementos, algumas coisas aí pra vocês no decorrer do vídeo. E dois vídeos, porque eu vou fazer mais de um, beleza? Vem comigo. Já começando mostrando esse DAF aqui. Olha aí. Que show. XF 480. Isso é completão, galera. Estava vendo lá em cima, lá, ó. Luzina marítima. Spoiler lateral. Esses caminhões aí, galera, já são Euro 6, motor Euro 6. Diferenciado aí. Ó, roda de alumínio. Olha que show esse caminhão. Vou estar mostrando também o motor Euro 6 pra vocês. Eles têm um motor aqui, a exposição. Achei incrível. Pra quem conhece um pouco de motor, sabe que a evolução aí dos motores é o Euro 6. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Então, DAF XF FTS 6x2. Vamos ver se tem alguma... Não, acho que não passa. Eu acredito, eu pensei que passasse alguma coisa aqui. Então, Euro 6. Deixa eu entrar aqui dentro. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês internamente o caminhão. Banco de couro. Caraca, até vou comentar um negócio. Pra quem me conhece... Pra quem me conhece, sabe que eu sempre reclamei do banco do DAF, né? Porque não era muito legal. Olha aqui, galera. Central multimídia. Lá na empresa nenhum tem central multimídia. Olha o banco, carona também. Top demais. Cama beliche. Aqui você baixa ela. Deixa eu ver aqui. A geladeira, igual o que a gente tem lá na Transportes Grau também. Show. Todo personalizado em marrom. Top demais, galera. Olha essa porta aqui, ó. Caminhão top demais, né? Caminhão bem semelhante ao que a gente tem, mas com alguns diferenciais aí. Banco de couro, de alumínio e tudo mais. Vamos dar uma volta então aqui. Olha aí, galera. Pra quem me conhece, sou apaixonado por DAF, né? Todos vocês sabem o trabalho que eu tenho em cima de DAF. Hoje a nossa especialidade é trabalhar em cima de DAF. Aqui temos um DAF LF, ó. Elétrico. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Galera. Sistema de bateria do caminhão. Aqui do lado, ó. Sistema de baterias. Top demais. Vamos mostrar um outro aqui então. Mais um DAF 480. Teto alto. Todo lançamento aqui, Euro 6, galera. Euro 6, motor Euro 6. Vamos lá mostrar o motor um pouquinho pra vocês? Motor. MX 13. Euro 6. Olha esse cara aí, ó. Esse é o motor que tá... Trabalhando hoje em cima daqueles caminhões lá. Motor Packer. Euro 6 MX 13. Temos um fora de estrada. Também com motor Euro 6. Olha o molejo desse cara aí. Diferenciado. Esse é pra aguentar... Esse é bruto. Você é pra aguentar bastante peso. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Esse aqui a gente não trabalha com eles, né? Então é o CF FTT 6x4 off-volt. Aí o caminhãozão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a frente dele. Tá aí. A máquina. Top demais, galera. Show de bola. Aqui já um pra colocar no... Um ciderzinho, um graneleiro. Um 310 também. CF. Olha aí. Galerinha lá da fronteira lá. Na minha terra lá que tem os truquinhos lá, né? Olha aí. Galera da Muriçoca. Deixou de ser Muriçoca agora. 310 cavalos aí de potência o bichão. Motor Euro 6 ainda por cima. Tô dando uma volta aí, ó. Olhando ali atrás. O stand aí da Itaf Caminhões. Tô encantado aí com as novidades. Caminhão elétrico. Motor. Nova motorização. Tudo diferenciado aí. Pra dar um melhor suporte. Uma melhor qualidade. Uma melhor economia aí. Pra nós caminhoneiros. E pras transportadoras também, né? Música 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 Música